Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Monteiro, trabalho aqui na Embarapa Uva e Vinho e hoje a gente preparou mais um vídeo da série Na Prática. Você gosta de consumir uva de mesa sem semente? Então, o vídeo de hoje é para você conhecer um pouquinho mais sobre as técnicas de manejo de cachos e de bagas dessas uvas sem sementes. Então nós vamos acompanhar agora todas as indicações e recomendações com o técnico Roquezinho. Olá pessoal, eu sou o Roquezinho, técnico da Embarapa Uva e Vinho. Estamos aqui hoje para falarmos sobre o manejo do cacho das cultivares de uvas sem semente desenvolvidas pela Embarapa, a BRS Isis, BRS Vitória e a BRS Melodia. O manejo do cacho compreende em três etapas. A etapa da aplicação da giberellina, a etapa do desponte do cacho e a etapa do raleio das bagas. Agora vamos falar sobre a aplicação da giberellina. Dependendo do objetivo, ela é feita em duas etapas. Com o objetivo de alongamento do cacho, ela é realizada quando os cachos atingirem um tamanho de 3 cm. Para essa etapa, a gente usa uma dose de 0,5 ppm na BRS Melodia em duas aplicações. Por que duas aplicações? Porque nas regiões de clima temperado, a brotação não é tão uniforme como em clima tropical ou subtropical. Então, com duas aplicações, a gente vai atingir o maior número possível de cachos com o tamanho necessário. Então, faça-se uma aplicação e oito dias depois, repete-se a mesma aplicação com a mesma dose. Na BRS Isis, a dose é um pouquinho maior. Se usa também duas aplicações com o mesmo objetivo da outra, mas de 0,6 ppm. Também com cachos de 3 cm. Faça-se uma aplicação, oito dias depois, repete-se também a aplicação com a mesma dosagem. Também para se conseguir obter o maior número possível de cachos atingidos com a giberellina. Nesse objetivo, o alongamento, o que nos vai proporcionar? Ele vai nos dar um racks maior e tornar o cacho menos compacto. O que vai facilitar o trabalho depois, na hora de fazer o raleio das barcas. Na BRS Vitória, a gente não recomenda a utilização da giberellina para alongamento do cacho. Porque em diversos trabalhos realizados, tanto na região de clima temperado como na região de clima tropical, ela não responde para essa finalidade. Então, aconselhamos a não aplicar para ter um pouquinho mais de economia e mais lucro no final da colheira. Para quem for fazer a aplicação da giberellina, é necessário que as pessoas estejam usando todos os EPIs recomendados. Então, desde a luva e uma boa máscara que a gente tem, que a gente chama o chapéu árvore para proteger a cabeça, e uma viseira para a proteção dos olhos. Além de botas, calça e casaco para impermeáveis. Só para relembrar e reforçar o momento exato de a gente fazer a aplicação da giberellina nas cultivares. Como falado anteriormente, quando as vagas estiverem com um diâmetro entre 6 a 8 milímetros. Mas em regiões de clima temperado, como aqui no sul do Brasil, a brotação já não é uniforme e a floração também não é uniforme. Consequentemente, o desenvolvimento das vagas dentro dos cachos, ou dos cachos também não é uniforme. Não ocorre tudo no mesmo momento. Para isso, talvez, é necessário de duas ou até três aplicações de ácido giberellico durante todo o ciclo. Para quê? Para a gente atingir o maior número possível de cachos dentro do ponto exato de aplicação. Mas sempre lembrando que nunca se deve reaplicar no cacho aplicado na semana anterior. Para isso, é fácil de ser observado. Pois nós temos aqui na Cultivar, na BDS Vitória, os dois estágios de desenvolvimento. Por exemplo, se vocês pegarem esse cacho que eu estou mostrando, o ácido giberellico foi aplicado aqui há três dias atrás, na última sexta-feira. Já nesse estágio aqui, ele tem já dez dias de aplicação. Então, pessoal, esse é o estágio ideal para aplicar. Na semana seguinte, quando eu vou vir para aplicar naqueles cachos que não estavam no ponto ideal, eles já vão estar com uma baga mais desenvolvida. Então, fica fácil de identificar. Então, o que a gente recomenda é sempre ter o cuidado de não reaplicar naqueles cachos que as bagas já estão mais desenvolvidas. E sim, vir reaplicando nos cachos que não estavam bons na semana anterior. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como preparar uma solução de giberellina prática, onde você pode reutilizá-la até 15 dias após a preparação. Sempre conservando ela em geladeira ou câmera fria, com temperatura até 5 graus. Então, na prática, o que a gente precisa? A gente precisa de uma proveta, aferida até de um litro. Nós vamos precisar de água e vamos precisar, propriamente, da giberellina para se fazer a mistura. E também de um litro, qualquer embalagem PET, acima de um litro, para guardar essa solução para ser utilizada posteriormente. Então, nós vamos, em primeiro lugar, nós vamos colocar na proveta, em torno de 500 ml de água. Depois, nós vamos diluir a giberellina, antes de se fazer essa diluição, nós vamos ter que estar dilujando o EPI. Então, eu vou usar a máscara para fazer a dissolução. Então, eu vou colocar na proveta. Então, pessoal, aqui eu peguei 500 ml de água, coloquei dentro o sachê completo de 2,5 gramas da giberellina, hemogenizei ele bem com uma varinha, misturei bem, completei o 1 litro com a água restante, e aqui eu tenho uma solução de 1.000 ppm de giberellina. Então, o que vale? Eu tenho 1 litro da água, que são 1.000 ml, e para cada ml desses 1.000 litros, eu tenho 1 ppm de ácido de giberellina pronto. Então, pessoal, essa solução, eu vou guardar ela em uma embalagem PET, em qualquer litro, tem que ter o volume acima de 1 litro, para não jogar fora. Vou transferir da proveta para o litro. Então, pessoal, como eu falei, aqui eu tenho uma solução pronta de giberellina para ser aplicada. Então, aqui eu tenho 1 litro, 1.000 ml, eu tenho 1.000 ppm de giberellina. Agora, vou mostrar para vocês como usar essa na recomendação para cada variedade de uso. Então, por exemplo, se eu vou aplicar a giberellina para engrossamento, para cultivar BRS Vitória. Vocês lembram que a recomendação da BRS Vitória são 30 ppm de giberellina. Então, o que quer dizer? Para cada litro de água que eu vou utilizar para pulverizar nos cachos da BRS Vitória, eu vou ter que usar 30 ml dessa solução. Porque você lembra que aqui eu tenho 1.000 ppm, eu tenho 1 ppm por ml de solução. Para a aplicação da giberellina nessa fase, que é a de engrossamento das vagas, a gente pode fazer de duas maneiras. Em pequenas propriedades, onde o produtor tem aqueles pés no fundo de quintal, ele pode se fazer por imersão, que é com a utilização de uma garafa PET cortando a ponta, onde ele vai emergir os cachos dentro dessa solução. Com isso, ele vai ter uma boa cobertura de todas as vagas e vai facilitar e economizar bastante produto. A outra maneira, para produções um pouco maiores, comercialmente, a gente recomenda uma pulverização com pulverizador costal, que a gente tem um pulverizador costal aqui. E com jato dirigido somente nos cachos. Por quê? Porque como a dose é mais concentrada, se a gente fizer pulverizações generalizadas, nós vamos correr o risco de ter morte de gema para a safra seguinte e, consequentemente, redução na produtividade. Então, para essa fase, a recomendação é por imersão em pequenas propriedades ou pequenas quantidades de uva ou com jato dirigido via pulverizador costal nas maiores produções comerciais. Quando se usar o pulverizador costal, a gente vai usando baixa pressão e o jato dirigido. A gente tem que procurar molhar bem o cacho até o ponto de escorimento. Evitar que a gente molhe o número menor possível de folhas, evitando também não atingir as gemas. Porque nesse estágio e com essas doses de berelina para engrossamento, nós podemos causar abortamento de gema e até a sua própria morte e, consequentemente, uma diminuição da fertilidade na safra seguinte. Então, pessoal, após feitas essas aplicações, se você sobrar essa solução, não é necessário jogar ela fora. Você pode conservar ela numa geladeira ou numa cama fria até por 15 dias. Como geralmente, nas nossas condições de queima temperada, a gente tem que fazer a reaplicação oito dias depois, naqueles cachos que não estavam no ponto na semana anterior, eu posso usar a mesma solução. Então, para isso, para eu ter um controle, no dia que eu for preparar a solução, se eu sobrar, eu vou anotar com uma caneta, alguma coisa, ou uma etiqueta, eu vou dar a data que eu preparei essa solução. Então, eu posso reutilizar ela até os próximos 15 dias. Figo bem conservada em geladeira, câmara fria. Cuidado para não guardar em geladeira dentro de casa junto com os alimentos, porque não é recomendado. Nas cultivares BRS e Rises, a recomendação da Embrapa é que o cacho seja despontado com 15 centímetros. Na BRS Vitória e na BRS Melodia, o tamanho do cacho é despontado com 13 centímetros. Qual é a finalidade de se despontar o cacho? Primeiro, para uniformizar o tamanho do cacho para melhor comercialização, caso o produtor tenha que utilizar embalagens como contentores ou embalagens menores plásticas para comercialização. Outro objetivo também do desponte do cacho é eliminar a ponta do cacho onde a floração ocorre mais tardia. Consequentemente, nós vamos ter uma diferença de maturação da uva. Com isso, a gente consegue uniformizar também a maturação. Outro objetivo também do desponte do cacho em algumas variedades, principalmente a BRS Vitória, é eliminar algumas pencas superiores do cacho para tornar o pedúnculo maior, facilitando a colheita da uva. Agora, nós vamos mostrar na prática como fazer o desponte do cacho. Mas, para isso, a gente precisa ter algumas ferramentas. É uma tesourinha de raleio, que a gente chama ou de colheita. Nós precisamos também de uma régua ou uma trena e qualquer pedaço de um objeto de madeira, sarmento de videira, que nós fazemos uma medida para facilitar o trabalho na hora do desponte. Então, como falado anteriormente, a recomendação da Embrapa para cultivar BRS Vitória é que a gente deixe o cacho com 13 centímetros de comprimento. Então, agora, nós vamos fazer o nosso medidor, vamos dizer, com o auxílio, eu estou aqui com uma trena, eu vou medir um pedaço de madeira com 13 centímetros. Aí, eu não vou mais precisar ficar usando a trena na hora de despontar os cachos. Vou só usar a minha medida padrão. Então, pessoal, antes da gente fazer o desponte do cacho, a gente tem que observar duas coisas na BRS Vitória. Precisamos eliminar a asa do cacho, que é uma parte que é a última que floresce, consequentemente vai ser a última que vai amadurecer. Se a gente deixar essa asa do cacho, que é o ombro também chamado, nós vamos ter maturações diferenciadas. Provavelmente, quando o restante do cacho, a uva estiver pronta para a colheita, essa parte ainda não vai estar. O que vai, nós vamos ter uma parte do cacho com menos sabor e menos açúcar. Então, a argumentação é que esse ombro seja eliminado na hora do desponte. Então, o ombro que a gente fala é esse primeiro penca que sai, vocês podem estar observando aqui, que é uma parte mais comprida que tem no cacho. Então, essa parte, antes do coiso, é feita em eliminação. Também, antes de se fazer o desponte, a gente tem que observar o tamanho do pedunco. Vocês podem observar nesse cacho aqui, nós temos um pedunco relativamente curto. Ele deve dar em 12 e 2 centímetros. Para facilitar na hora da colheita e não ter que pegar a uva na mão onde a gente vai tirar a pruína, a cera, que vai, vamos dizer, que vai, não vai prejudicar o sabor da uva, mas vai modificar um pouquinho a aparência. Então, para evitar isso, antes do tamanho do desponte, a gente elimina alguns ombros, algumas penquinhas, assim, e essa aqui, nesse cacho a gente eliminou duas. Então, vocês podem observar que eu amentei o tamanho do pedunco. E com isso, na hora da colheita, em vez de eu pegar o cacho com a mão, eu só vou pegar no pedunco e colher e colocar numa cumbuca ou se vou colocar num contentor. E aí, eu não preciso mais mexer na uva que eu vou tirar a pruína. Depois, feito isso, então sim, com o auxílio do meu medidor, que é 13 centímetros, eu meço das primeiras pencas e vou até onde alcançaram aqui os 13 centímetros. Aí, eu elimino essa ponta. Por que, pessoal? Porque também essa ponta é uma das últimas que vai florescer. Consequentemente, a maturação não vai ser uniforme como na parte mediana do cacho. Então, com isso, eu elimino essa parte e eu consigo deixar o cacho mais uniforme padronizar, vamos dizer, todos eles com o mesmo tamanho e com uma maturação também mais uniforme. Então, relembrando, antes do desponte, a gente elimina o ombro maior. Se for necessário, elimina mais ombros para alongar o pedúnculo. E por último, então, com o medidor, a gente mede os 13 centímetros e elimina a ponta do cacho. Agora, nós vamos mostrar como fazer o desponte na cultivar BRS e Isis. Como falado anteriormente, a recomendação da Embrapa é que na BRS Isis a gente deixe o cacho com tamanho de 15 centímetros. Quando fazer esse desponte? A recomendação é que a gente faça o desponte do cacho logo após a aplicação da gibirellina. Mais ou menos quando as vagas atingirem o tamanho de 6 a 8 milímetros ou o tamanho de uma envia. É a época certa e recomendada para se fazer o desponte do cacho. Então, pessoal, antes de a gente realizar provavelmente o desponte do cacho, a gente tem que eliminar todo o ombro dos cachos. Então, como você pode observar, a BRS Isis desenvolve um ombro um pouquinho maior entre as primeiras pencas e o sarmento. Então, como você pode observar, aqui a gente já acabou fazendo esse desponte. Na Isis, praticamente, a gente não precisa ficar retirando outras penquinhas, porque, naturalmente, ela já tem um pedúnculo grande, o que vai facilitar a colheita. Então, essa prática de eliminar pencas inteiras na Isis, praticamente, não é necessária. Após feita a eliminação do ombro, que a gente vai, com isso, a gente vai uniformizar a maturação, nós não vamos ter lá uma parte do cacho menos madura que a outra, a gente vai fazer o desponte. Também, a gente vai ter a nossa medida e, a partir das primeiras penquinhas, a gente mede os 15 centímetros e, ali, a gente pega com a tesourinha e a gente elimina a ponta do cacho. A eliminação da ponta do cacho vai nos favorecer também na uniformidade do cacho. Nós vamos ter um padrão de cacho só para também ser mais prática na hora da gente colocar esse cacho em alguma cumbuca ou algum contendor para fazer a comercialização. Além disso, nós vamos uniformizar também a maturação dela, porque nós vamos ter praticamente as bagas todas concentradas no terço médio que a gente chama do cacho onde a maturação onde a floração e a maturação é mais uniforme. Agora, nós vamos mostrar o desponte do cacho na BDS Melodia. Também, a BDS Melodia, a recomendação da Embrapa é que o comprimento do cacho seja de 13 centímetros. Mas, como as outras, antes de se fazer o desponte do cacho, a gente vai fazer a eliminação do ombro do cacho e, se necessário, a eliminação de algumas pencas com o objetivo de alongamento do pedunco para facilitar na hora da colheita. Então, nesse cacho que é bem característico da BDS Melodia, vocês podem observar que ele tem um ombro e a gente vai eliminar esse ombro porque também nesse ombro aqui a floração é mais tardia e, consequentemente, nós vamos ter uma maturação mais tardia, diferente do que do orçante do cacho. Após a eliminação desse ombro, a gente ainda vai observar que o pedunco é muito curto o que vai dificultar na hora da colheita. Então, para isso, antes de realizar o desponte, nós vamos fazer a eliminação de algumas pencas com o objetivo de alongar esse pedunco. Então, a gente vai tirar essa primeira penca completamente, vamos tirar essa segunda penca e ainda a gente vai observar que o pedunco ainda está com um tamanho pequeno, de pequeno a curto. Sem problema, a gente vai descendo e eliminando mais penca. Então, aí a gente tirou, na realidade, foi tirado em torno de 4 a 5 penca. Assim, a gente conseguiu deixar um pedunco com tamanho maior, o que vai nos facilitar na hora da colheita. Depois disso, aí a gente vai com o auxílio do nosso medidor de 13 centímetros, que é a recomendação para a BRS Melodia. Nós vamos colocar ele a partir da primeira penca e fazer o desponte dos 13 centímetros. Então, feito. Então, aqui a gente tem o padrão de cacho da BRS Melodia. Bom, pessoal, agora falaremos da terceira etapa do manejo do cacho, que é o raleio das vagas. Então, a recomendação que a Embrapa faz para as cultivares BRS Islas é que a gente deixe no cacho aproximadamente entre 50 e 60 vagas. Na BRS Vitória e na BRS Melodia, a quantidade de vagas que a gente vai deixar no cacho fica aproximadamente entre 60 e 70 vagas. Qual é a importância de a gente fazer o raleio das vagas? Bom, o objetivo principal dessa atividade é descompactar o cacho. O que a gente vai ganhar com isso? Bom, nós vamos ganhar, temos duas vantagens muito importantes. Primeiro é que nós vamos uniformizar o tamanho das vagas, eliminando todas as vagas com defeito, eliminando as vagas pequenas, mas principalmente com a compactação do cacho. Nós vamos evitar o aparecimento de podridões no período da maturação, ocorrida pela prensagem das vagas, pelo rompimento das vagas, causado pela pressão da compactação do cacho. Isso não ocorrerá se a gente fizer um bom manejo de raleio de vagas. Outra vantagem que a gente vai ter é a eficiência dos tratamentos fixos sanitários, principalmente para os produtos de controle de oídio. Por serem, a maioria deles, produtos de contato, nós precisamos que todas as vagas sejam atingidas pelo produto. Caso a gente não faça a descompactação do cacho, será impossível que o produto penetre no cacho. Assim, com o cacho mais solto, nós vamos ter uma cobertura melhor desses produtos, tendo uma eficiência muito boa no controle do índio. Outra vantagem também, outra que a gente consegue com a raleia da baga é uniformizar a forma do cacho. Nós vamos ter que eliminar todas aquelas vagas que ficam dentro do cacho, que são essas que vão arrebentar próximo à colheita, principalmente em épocas de muita chuva. Com isso, a gente vai melhorar também vamos melhorar o tamanho da baga e vamos melhorar a coloração delas, pois nós vamos ter entradas de sol, que é muito importante, na parte interna do cacho também. Agora a gente vai para a terceira etapa, que é o raleio de bagas. Mas antes de a gente fazer a prática do raleio, vamos relembrar que a recomendação da Embrapa para as cultivares de uva do acentimento BRS Easy, BRS Vitória, BRS Melodia, a gente tem que fazer a eliminação de cacho em aqueles ramos que produzirem mais do que dois cachos por ramo, para a gente manter uma produtividade dentro de um padrão onde a gente consegue alta qualidade na uva. Então pessoal, agora a gente vai mostrar o raleio na cultivar BRS Easy, mas antes da gente falar, vamos relembrar qual é o momento que a gente vai fazer esse raleio. para facilitar o trabalho e já ter mais ou menos quais as bagas que vão ficar as bagas mais desenvolvidas, o raleio de baga é realizado quando essas ou as bagas nas três cultivares, tanto na Isis, na Epitória como na Melodia, com mais ou menos quando elas atingirem aí 13 milímetros de diâmetro. Ou também antes que o cacho compacta, porque depois que o cacho compactar vai ficar mais difícil de fazer esse manejo. Também a gente pode usar mais ou menos uma referência mais ou menos assim de sete a oito dias após a aplicação do ácido gibberelico para engrossamento da baga. Aí é o momento exato, mais fácil e mais prático para a gente fazer o raleio das bagas. Então agora vamos praticar o raleio na cultivar BRS Easy. Então como você pode ver aqui a baga que a gente chama meia baga que você pode ver o tamanho dela então mais ou menos isso aqui com o auxílio de um parquímetro quem tiver vai ver que vai dar de 12, 13 a 14 milímetros de diâmetro e a gente pode observar que aqui as bagas que já vão desenvolver bem já estão bem definidas e as que vão desenvolver pouco a gente percebe que tem muita baguinha pequena. Então na BRS Easy ela já tem o cacho um pouquinho não tão compacto mas temos que eliminar essas bagas pequenas e também todas as bagas que estão localizadas internamente no cacho. Então também com o auxílio da tesoura de raleio a gente vai começar fazendo por penca eliminando aonde tem excesso de baga. Então você pode observar aqui eu tenho uma mal formada e elimino. Aqui eu tenho nessa penca eu tenho três duas pequenas duas grandes e uma pequena também elimino uma. Aqui eu tenho três bagas então eu posso eliminar também uma deixando duas. Então eu vou estar deixando você pode observar todas elas mais ou menos no mesmo padrão e com um bom espaçamento para desenvolver entre uma e outra. Na BRS Easy isso é muito importante pessoal porque é uma uva de coloração vermelha se a gente não fizer esse bom manejo de cacho e descompactar nós vamos ter muita desinformidade na coloração da uva principalmente na parte interna perto do pedicelo ela vai permanecer verde então nós precisamos ralhar bem e deixar que penetre o sol também para que essa maturação seja uniforme. Então continuando o ralheio a gente vem descendo pelo cacho aqui a gente tem duas bagas vai eliminando essa pequena e aqui também vai eliminando todas as bagas pequenas aqui pessoal o que é muito característico na BRS Easy também e nas outras essas bagas internas você pode ver que essa baga está dentro do cacho e aqui ela provavelmente na compactação ela vai ser pressionada e ela pode rachar lá na próxima alteração e provocar podidões então essa baga que está internamente aqui a gente elimina e aí vem passando aqui vai eliminando essa pequenininha vai eliminando vai eliminando vai eliminando e a gente vai aqui tem duas vai eliminando uma também e a gente vai circundando o cacho fazendo essa eliminação então lembrando que na BRS Easy a recomendação da Embrapa é que se deixe em torno de 50 a 60 bagas por cacho com 15 centímetros de comprimento então a gente vai eliminando todas as bagas internas também pessoal a gente tem que ter o cuidado de não tirar o excesso de baga para deixar o que a gente chama de cacho banguela aquele cacho cheio de buracos o que a gente tem que fazer é deixar um bom espaçamento entre uma baga e outra para que a gente tenha um bom desenvolvimento que ela consiga desenvolver todo o seu potencial de crescimento aqui continuando eliminando pessoal o que a gente recomenda por exemplo nela falei 50 e 60 bagas nós não vamos a cada cacho que a gente fizer a oraleia ficar contando se ficou 50 ou 60 cachos a gente vai pegar um cacho um cacho inicial vai fazer mais ou menos quando achar que está perfeito o cacho a gente mais ou menos dar uma contada e todos os outros vão ser similares a esse aí que seria o nosso cacho padrão agora a gente vai fazer a prática de oraleia na cultivar BNS melodia então pessoal para se fazer oraleia a gente vai ter que precisar de uma tesoura de oraleia que é essas tesourinhas pequenininhas tem que estar bem afiadinha para a gente fazer esse trabalho então pessoal vocês observando esse cacho aqui você vê que esse ano por condições climáticas naturalmente as cultivares tiveram uma fecundação um pouco menor provavelmente causada pela baixa umidade alternativa do ar pela pequena estiagem e também por frios por temperaturas mais baixas no período da floração o que ocasionou um raleio vamos dizer assim natural da baga mas mesmo assim a gente precisa fazer um ajuste para que? para tornar o cacho mais uniforme e como falado anteriormente eliminar todas aquelas bagas deformadas as bagas mais pequenas e também aquelas mal posicionadas que vão ficar internamente no cacho que se não retiradas com o crescimento do desenvolvimento das bagas elas vão ser pressionadas pelas bagas externas o que vai acontecer no período final de maturação o rompimento dessas bagas principalmente se nesse período nós tivermos um pouquinho de excesso de chuva e isso vai provocar podridões nos cachos indesejáveis então com esse raleio a gente vai conseguir eliminar esse fator de compactação deixando o cacho mais solto nós vamos melhorar a eficiência dos tratamentos fitossanitários e também pessoal nós vamos durante o amadurecimento da uva vão continuar aparecendo bagas com alguns defeitos se o cacho estiver muito compacto vai ser difícil de a gente passar embaixo dos vinhedos e retirar essas bagas com defeito quem produz esse tipo de uva de mesa sabe do que a gente está falando do trabalho que tem então com o cacho mais solto a gente consegue eliminar essas bagas sem ter sem perfurar ou sem danificar as que estão do lado que estão sadia então na prática pessoal o que nós vamos fazer então a gente vai observar aquelas bagas vamos tirar todas as bagas que são pequenas por exemplo aqui nós temos uma baga pequenininha bem desuniforme nessa outra penquinha nós temos três bagas pode ser uma, duas, três para aumentar o espaço entre elas para ela desenvolver melhor e mostrar todo o seu potencial de crescimento nós vamos eliminar a terceira baga então a gente está deixando um espaço maior descendo também em todo o caixa a gente vai tirando todas essas bagas mal formadas com o auxílio de sessorinha a gente vai eliminando aqui também eu tenho aqui três bagas e uma pequena então eu tiro essa baga então eu consigo deixar uniformizado nessa outra penquinha a mesma coisa eu estou eliminando isso aí aqui dentro eu tenho uma baga voltada para dentro então eu vou fazendo o toalete limpando todas essas bagas que estão mal posicionadas então todas aqui é baga pequena nessa penquinha que você vê eu tenho aqui sete bagas mas eu tenho uma duas e eu posso tirar essa aqui aí eu consegui deixar menos baga mas um espaço maior e ali pessoal eu vou fazendo todo esse trabalho então eu vou circundando o caixa e aí eu vou eliminando as que eu achar que está mal formada o que estão lá dentro do caixa pode ver aqui as vezes a pessoa fica com dó porque a baga grande mas ela está por baixo então ali eu tenho que eliminar essas bagas que ficam dentro do caixa e eliminando as pequenininhas também que isso aqui vão posso tirar a penquinha inteira então aqui o pessoal também nisso aqui olha para vocês observarem ele tem uma duas três quatro cinco bagas bem desenvolvidas e tem quatro mal desenvolvidas então eu vou eliminando essas pequenininhas e deixando elas bem distribuídas aqui pessoal o que é bem característico é que a gente fala das bagas inteiras então essas bagas estão voltadas para dentro aí eu vou eliminar elas eu vou tirar vou tirar mais essa pequena aqui também pessoal vocês podem observar neste lado aqui eu tenho três bagas mas tem uma que está por dentro então eu elimino aqui eu tenho uma pequenininha no meio das duas então eu vou eliminando essa então vocês podem observar pessoal que o cacho também aqui tem mais uma pequena e eu deixei ele o importante é que a parte interna do cacho aqui fique bem aberto com esse objetivo se isso não for feito e o cacho compactar provavelmente aquelas bagas lá dentro elas vão ser espremidas e vão acabar estourando na próxima maturação o que vai provocar o aparecimento da botretes que se chama a podridão da uva então eu vou deixar mais ou menos o meu cacho com padrão o que a gente fala assim é deixar a estrutura externa do cacho eliminando as bagas internas na cultivar BRS Melodia o que a gente recomenda com esse tamanho de 13 centímetro é que fique aproximadamente no cacho em torno de 60 a 70 bagas com isso nós vamos ter um cacho de 13 centímetro mais ou menos que 270 bagas com um provável peso de 250 gramas por cacho isso vale também para BRS Vitória 13 centímetro 670 bagas e com um provável peso de 250 gramas por cacho para título de informação nós vamos falar também algumas orientações sobre a aplicação da giberlina nas uvas com semente mas direcionada praticamente para os cultivares Itália Benitaca e a Itália Rubi com a finalidade de alongamento de cacho também nas uvas itálias é feita aplicação na dosagem de 0,5 ppm quando os cachos estiverem com 3 centímetros de comprimento aproximadamente aí os brotos com 10 a 15 centímetros de comprimento para engrossamento da baga nas cultivares de uva com semente a aplicação da gibrelina é realizada um pouquinho mais tarde se faz após o oraleio do cacho após oraleio das bagas quando as bagas estiverem mais ou menos com 15 a 16 milímetros de diâmetro a dose que se recomenda para essas cultivares é uma única aplicação de 30 ppm para todas elas bom eu acredito que com as recomendações que o rock acabou de passar no vídeo vocês já conseguiram perceber a importância do manejo de cachos das uvas sem semente se você ficou com mais alguma dúvida você pode acessar as publicações da Embrapa que estão aqui na descrição do vídeo ou claro sempre pode entrar em contato com o nosso saque até a próxima